E aí galera, tô fazendo um vídeo aí da cidade de vocês, hein? São José do Rio Preto, 6h30 da manhã, hoje dia 30 de maio de 2015 Estado de São Paulo, São José do Rio Preto, um abraço pro meu amigo aí, ô O pessoal que veio me conhecer ontem, o Jefferson Lopes, a Amanda, a esposa dele O William, o Alisson Veio a galera ontem ali, rapaz, vim até sem jeito, viu? Pessoal muito bacana Veio me conhecer E... Só um... Uns que veio sem marcar nada, rapaz Só... Me acompanharam e chegaram lá no posto, lá e vieram lá e me acharam lá Muito boa demais São 6h34 da manhã, dia 30 de maio de 2015 Essa belíssima manhã de sábado aí, ó Chique demais, né? E aí... Não tem o caminho, né? Você... A... Tá carinhando o dia, hein? Vamos ver se voou hoje até Parecido de Goiânia Por lá, uns 550 km mais ou menos Vai dar um pôr-de-sol muito lindo hoje, hein? Galera que veio me conhecer ontem ali, um abraço, hein? Muito obrigado, hein? Nossa, menino, gente boa demais Empresário, cara Os caras vieram ali me ver, cara Os caras que gostam de caminhão Curtam essas coisas Todo mundo veio ali, né? Me conheci no posto que eu parei pra dormir ali Fico demais Já, mas se cruzou o luxo, já Conheci bastante gente nessa viagem Tá, tá Tô no lucro, que nem diz o outro Tô falando assim, meio grog Acabei de acordar, galera Acabei de acordar Nesse minuto Acordei, já mei no susto ali Vou atravessar esse trecho aqui pra não pegar a trance Depois vou parar na posta aí Escovar os dentes, tomar café Ainda tô Meio grog com a boca Rapaz, vai dar um pólio de sol maravilhoso Tá tudo escamadinho o céu lá Só assim, ele tá bem vermelho E tem esses caminhos de lua Mandar um abraço aí pra todas as meninas Mulheradas que tá aí na comunidade Que tá chegando ovo aí Tão tímidas Não querem comentar nada Assistindo só de longe, né? Pode comentar aí, pessoal Eu adiciono várias mulheres Várias moças Várias meninas Todo dia aí, ó E às vezes tão muito tímidas E não tão comentando muito Tô meio assustado aí Fica à vontade A comunidade de vocês Vamos Olha que lindo lá É, São José do Rio Preto Maravilhoso, né? Olha só Parece uma pintura Eu também tava falando As meninas aí Pode vir aí Ficar à vontade Comunicar Bater papo Tirar sarro Dar risada Olha aí, olha aí Eita Pra que fazer isso, meu irmão? Olha aí, ó Passou lambendo o outro Quase bato um de frente Deixa o urbano, meu amigo Tô a 80 por hora aqui, ó Bom, tem jeito de tomar café, hein? Ô, a galera pagou café É doida Pagou Nath Bunda Mola É tudo de graça O café Cafézinho 0800 do posto lá Eu achei que iam pagar Ainda tentei forçar Amanhã Não cobra o café Ela falou Não, moça É de graça Falei Não, cobra Cobra O Alisson lá O Jefferson Forçou a Amanda O quanto são os meninos Olha, esqueci o nome dele Lembrar Cantanduva, São Paulo Fim Grão Preto Não sei o que você tá ali Tá lindo o dia hoje E ver que eu já venho cuspindo fogo ali Pra passar, rapaz Se eu apertasse aqui O coitado ia ficar com vergonha Deixar ele embora, coitado Tá muito empunhado De querer passar Lindo dia Lindo dia Lindo sábado Valeu galera Um abraço pra todo mundo aí Um ótimo sábado Um ótimo final de semana Que Deus abençoe todo mundo O importante é ter saúde Vamos Vamos seguindo aí Vamos seguir viajando aí Que eu achei lá Quarta, quinta-feira Eu devo estar lá no primeiro cliente Eu vou de boa, viu Não quero me matar não Vou rodando devagarinho Desejo a todos aí Um excelente sábado Curte aí A comunidade do Facebook Dá um joinha aí No vídeo Pessoal do Youtube aí Compartilha Vamos chamando gente aí Vamos comentar Pode comentar à vontade Falar o que vocês quiserem Eu quero pedir desculpa aí Eu quero pedir desculpa aí Eu não consegui jeito Porque todo dia São milhares de comentários No vídeo no Youtube E praticamente Não tem como eu ver tudo Não tem Eu tento, tento, tento Mas não consigo Só vou lá dando um Aproveio Gostei Gostei do comentário Gostei Se eu ficar escrevendo Em cada comentário De 25 mil Inscrito Eu fico um dia inteiro Não tem como Então só vou dando Lá Que gostei do comentário E assim Vai indo Um abraço galera Tudo de bom Aí ó Gravei pra vocês aí A linda e bonita São José do Rio Preto Estão passando aí Evidentemente Por fora da cidade A rodovia aí Mas fica o registro aí Os meninos falaram Que esse trecho aqui Dá muito acidente Mas é bonita demais Essa cidade aqui Nossa Valeu galera Um abraço Tudo de bom Fica o registro aí Então hein Cidade muito maravilhosa Muito receptiva Meus amigos aí Ficaram Me receberam muito bem Street Fighter e Street Fighter